Bom dia a todos, gostaria de abrir a reunião do SIGRE entre quais suporte, dia 28 de setembro de 2020, tem algumas informações aqui importantes, orientações gerais, solicitamos a todos que mantenham o microfone e câmeras desligados, o chat vai estar disponível para assinar qualquer dúvida, envio de perguntas e em alguns casos entraremos em contato com os participantes através do chat, por esses mesmos motivos também pedimos que fiquem atentos no chat, a reunião está sendo gravada e vai estar disponibilizado material também lá no site da plataforma da Azul, que é uma plataforma de colaboração, após a reunião será encaminhada uma pesquisa de satisfação, contendo uma colaboração, contamos com a colaboração de todos para a resposta das perguntas, é uma pesquisa para a gente ter, melhorar a nossa próxima reunião como referência. Temos a agenda de hoje, que a gente vai começar, começou um pouquinho atrasado às 9h45, o Marcos e o Jorge vão fazer uma breve apresentação, se apresentar e falar algumas coisas, às 9h45, mais ou menos, 9h40 a gente vai ter o Daniel fazendo uma apresentação da SAP de como reduzir o TCO da sua empresa, às 10h40 a gente vai fazer as perguntas com o Marcos e o Jorge, às 11h e às 11h a gente vai ter um encerramento. Faça a palavra para o Marcos. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Chega a minha tela bem? Sim, pode continuar. Legal, vamos lá. Então, bom, considerando que a sessão vai ficar gravada, acho pertinente trazer algumas instruções acerca do grupo, como ele funciona, qual que é a dinâmica, porque a ideia é que essa iniciativa se mantenha e que a gente tenha outras sessões ainda no decorrer do ano e possivelmente em outros anos também, né? Então, só apresentando o que é o SIG Enterprise Port, na verdade é um grupo de estudo acerca de conteúdos do contato de manutenção da SAP, que a gente buscou junto à SUG justamente para manter esse engajamento constante, esse canal direto com clientes da nossa base, alguma consistência na entrega de conteúdo, porque a gente entende que esse conteúdo é propagado de diversas formas, mas aqui ele está sendo compartilhado diretamente pelo SAP, pelo fornecedor de software dos nossos clientes e muitas vezes até por clientes referência e também uma maior escalabilidade aí na propagação desse conteúdo, dessas informações, uma vez que numa sessão como essa, principalmente ficando gravada, ela fica como referência aí para a posterioridade. O benefício para o cliente da SUG é justamente a possibilidade de influenciar, então sempre estamos abertos a feedbacks, a sugestões, a dúvidas acerca do que está sendo colocado, a gente está sempre compartilhando aqui as últimas novidades em termos de serviços, programas e ferramentas, possibilita esse contato direto, uma vez que a gente tem sempre um espaço para perguntas e a gente sempre fica com os nossos contatos à disposição aí da nossa base e também esse canal aberto aí com tomadores de decisão, uma vez que a gente tem patrocínio executivo da iniciativa aqui dentro da SAP. Então hoje a gente está no terceiro encontro, Jesus já colocou aí qual vai ser a agenda, a gente vai ter ainda um quarto encontro antes do fechamento, o time é basicamente esse, então a gente tem o Jesus como contato principal, o Flávio é o nosso executivo que patrocina essa iniciativa por parte da SAP, também temos o Jorge que é o nosso gerente de programa aqui para a América Latina, que está numa transição de posição aí, mas que segue conosco por enquanto, né Jorge? e o Rafa que é meu chefe, o Rafael Freitas que é meu chefe e eu sirvo como contato principal para a parte de conteúdo e de entrega na nossa equipe. Então, sem mais delongas, vou encerrar o meu compartilhamento aqui e passar a palavra para o Dani para que ele comece a parte de conteúdo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dani. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já estão vendo? Sim. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Tá bom. Bom dia. Meu nome é Daniel, já tenho alguma experiência, né? Já fiz algumas apresentações aqui para vocês na Azul, sempre na área de DVM, um trabalho que eu tenho levado desde 2015 com a SAP aqui. Muitos clientes já fizeram ligação comigo diretamente, a gente já fez alguns clientes referência aqui, Copel, Marisa, né? Caso que foram até apresentados no SAP Now, né? Então, eu levo esse trabalho aqui na América Latina e ultimamente também eu estou trabalhando com a parte de Custom Code Management também, né? Então, hoje eu quero fazer uma apresentação um pouco diferente, tá? Eu quero realmente levar para vocês, assim, vamos fazer uma coisa, assim, como é que eu começo a fazer meu projeto, né? Como é que eu vou fazer meu projeto de DVM, de Custom Code, assim, de uma maneira fácil? Como é que eu aprendo? Então, às vezes é muito difícil para as pessoas começarem, né? Ah, mas eu não tenho experiência, eu não tenho... Nunca fiz, como é que eu começo? Como é que... Será que eu vou conseguir? Será que eu preciso de consultoria? O que eu preciso para um projeto de DVM, né? O que o Interpreter Support pode me ajudar? Então, eu vou começar com a parte do Custom Code, tá? O repórter aqui do CQC. Então, o repórter... O CQC, ele é um repórter que ele não vai te falar quais são... Qual é a capacidade que vocês têm de tirar Custom Code. Por quê? Porque depende muito da indústria, depende muito da empresa, da política, dos funcionários. A gestão de códigos é uma coisa bem complicada, tá bom? Então, mas como é que a gente vai facilitar? A gente vai trazer para vocês a transparência dos códigos, né? Então, a gente vai dizer, olha, onde é que eles estão colocados, né? Qual é o componente que eles estão? Qual foi o tipo de código que eles são? O que vocês não têm usado nos últimos meses? Como é que está a qualidade do seu código? Então, por que eu devo me preocupar com o Custom Code, né? Então, eu tenho... Eu posso ter um problema no meu upgrade, né? Estou lá fazendo meu projeto de upgrade, chega um código, quando eu vou testar, ele não está funcionando, eu tenho que debugar. O código, dependendo de como ele for, se ele for testado, como ele foi criado, ele pode não estar totalmente eficaz, então ele pode estar criando um volume de dados que a gente não espera. Eu posso ter, mesmo em qualquer transporte ou qualquer mudança de solicitação de modificações, né? Eu posso ter algum problema por causa de um código e também eu posso ter custos de gestão com os próprios códigos customizados, né? O que eu quero dizer com isso? No momento em que o código customizado é sempre um código que a área funcional pode vir pedir para eu voltar a modificar ele. Então, é sempre custo para mim, né? Vou modificar, vou... Agora, vou instalar um software de um terceiro ou um software de... Ou um próprio upgrade, vou ter que sempre ficar atualizando esse código, dependendo de qualquer alteração que eu faço na minha base. Importante ressaltar aqui, o que eu vou esperar de vocês no momento que vocês comecem um projeto de custom code, né? Então, a primeira coisa, a gente vai pedir o CQC, custom code, maintainability check, tá? Muito importante, o capítulo 2 vai me trazer o número de transações e reportes e o uso deles. Por que esse capítulo é o mais importante? Hoje em dia, vamos dizer que vocês hoje queiram fazer um projeto de custom code. A gente reconcilia da seguinte forma. Pega só o que vocês não estão usando e aí vocês trabalhem naqueles que vocês não estão usando. Então, vamos dizer, Daniel, aqui no relatório apareceu um número X de transações que eu não uso nos últimos seis meses. Tudo bem, vê se não é um reporte anual. Vê qual é a funcional se não é um reporte anual. Se não é, se ninguém mais usa aquele reporte, aquela transação, vocês já podem apagar aquela transação. Mas sempre é importante olhar qual é a funcional. Então, o capítulo 2 vai te trazer uma estatística e ele vai te trazer qual é a transação que vocês vão rodar para ver quais são essas transações e reportes. Desculpa, transação não, o programa que vocês vão rodar lá na transação SE37, se não me engano, que vocês vão rodar e vocês vão ter essa lista e discutir qual é a funcional, se podem ou não apagar. O capítulo 3 vai falar sobre os SAP Modified Codes. Então, o que vocês alteraram do standard do SAP? O capítulo 4 vai trazer o que é código do cliente. Capítulo 5 e 6 vão trazer os enhancements. Isso aqui seria a nossa recomendação, né? Sempre que fosse fazer qualquer alteração, o ideal seria fazer através de um add-on, através de um enhancement, sempre que possível, para alterar, não impactar no standard. O capítulo 7 é o SAP Code Inspector, que analisa, faz uma comparação da quantidade de dados que tem comparado com a quantidade de códigos customizados que tem comparado ao que se recomenda no padrão do SAP. Então, como começar um projeto de custom code, né? Então, a gente precisa sempre, num projeto, a carta do projeto. A carta do projeto é o CQC custom code maintainability check. A gente vai... Eu recomendo registrar o Value Map Application Lifecycle Management. Ali vai ter o custom code management. Aqui, vocês vão ter documentação para todas as fases do projeto. Então, iniciaremos com a ativação do PL, né? O PL é... Esqueci agora como a... O que quer dizer abreviação, né? Mas é... O L é de logs, né? Ele vai te trazer todos os logs que vocês têm de uso dos códigos customizados. E eu começaria o projeto com o capítulo 2, né? Reduzir os... As transações e reportes que vocês não têm usado. Também viria o... Revisaria, uma vez que vocês façam o EGI, vocês vão ter o ABAP Test Cockpit, que aí vocês podem também ver a qualidade das... Dos códigos customizados que vocês têm, né? Ver se não tem erro de sintaxe, né? De... Erro de... Ou qualquer problema que vocês tenham no... No relatório de vocês. Desculpa, nos códigos de vocês, né? Ver como é que está a qualidade. E também, se vocês não tiverem a documentação desses códigos, com o PL, né? O CCLM, ele vai trazer o histórico de uso e ele vai documentando para vocês. Então, vocês vão conseguir documentar mais facilmente a partir dos usos e vão documentar dentro do Custom Code Lifecycle Management, né? Que é o... Work Center do Solution Manager de Custom Code. Bom, então, a primeira fase, a gente fez um projeto. A gente reduziu tudo aquilo que a gente não está usando, né? A segunda parte do projeto seria o momento que vocês vão fazer qualquer projeto de upgrade no ERP de vocês ou uma... Alguma... Algum projeto de modificação no ERP, alguma atualização. Aí vocês vão fazer o... Vocês vão fazer a parte de substituição para o código estándar, né? Então, lá no Custom Code Lifecycle Management vocês vão ter o... O... A parte de... De comparação, né? Com os códigos estándar e vocês ainda podem ter aqui essas ferramentas, né? O Advanced Innovation Enablement e o Innovation Discovery e o... E no Solution Manager vocês vão ter o Clone Finder. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver, assim, o que você tem de código que é muito similar ao estándar da ECP. Então, nesse momento vocês vão estar fazendo um upgrade, vamos dizer um... Um upgrade de Enhancement Pack. Ali, nesse momento vocês podem já conferir o que vocês não... O que vocês poderiam fazer um upgrade funcional e... E modificar, tirar aqueles códigos customizados e substituir pelos padrões da ECP. Aí aproveita o projeto. Ah, já que eu vou fazer um projeto com minha área funcional, que eles vão ter que fazer os testes para o projeto, né? Por que não já testar também a funcionalidade no estándar da ECP? Agora, vamos, então, para o Data Volume Management. Antes disso, eu vou fazer aqui apenas uma demonstração aqui. Deixa eu sair aqui. Então, esse seria um relatório de custom code maintainability check, né? Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa, assim, eu vou olhar as recomendações. As recomendações, elas vão sempre trazer aqui, ó. Tudo que for de modificação, de standard dos objetos padrões da ECP, revisão para trazer para o standard, eu vou fazer sempre no Next Development Project. O que eu vou fazer imediatamente, né? Eu vou tentar tirar os objetos que têm erros de sintaxe, porque provavelmente eu não estou usando eles, né? Ou eles vão estar me gerando um volume de dados maior, vão estar me criando algum problema em algum lado ali na ECP, ali no meu ECP. E eu vou estar trabalhando também nessa parte de relatórios, né? Relatórios de transações que não estão sendo usados. Então, a primeira coisa que eu vou, eu vou no... Aqui, ó. A high number of customer reports that actually are not used. Nesse aqui, eu vou fazer agora, né? Então, eu vou pegar aqui o primeiro capítulo 2.3, então, esse é o primeiro capítulo que eu vou estar trabalhando no meu projeto. O relatório, como eu falei para vocês aqui, ele vai trazer uma transparência, né? Do que eu estou usando por módulo, por componente. E aqui no capítulo 2.2 e 2.3, eu vou ver o que eu não estou usando. O customer not used e o customer not used. E aqui, o que está not used, eu vou, então, na transação EC37, né? Vou rodar o function no módulo SDF-CMOgetWorkload e eu vou ter uma lista dessas transações aqui, das quais eu vou trabalhar com o meu cliente, com a minha área funcional hoje para reduzir essas transações. Ok? E depois, daí eu vou pegar assim, o próximo projeto que eu fiz é de uma modificação, pode ser um enhancement pack, pode ser um support pack. E aí, eu vou fazer um projeto onde eu vou tentar reduzir os objetos modificados da SAP, né? Aqui eu também vou ter novamente por component quantas que eu tenho e qual é o tipo de modificação que eu tenho, né? Então, o capítulo 3 é objetos da SAP modificados e depois no capítulo seguinte, aí vai ser os Customer Objects, né? Os Customer Objects. Então, aqui também, novamente, vou ter aqui as transações e o que que elas me trazem aqui de dicionário, códigos, né? Onde é que estão as customizações que foram feitas. Tá certo? Então, essas duas aqui eu vou deixar para o próximo projeto que eu fizer. Também no capítulo 5 e 6, daí são os enhancements, né? Enhancements, add-ons, badges. Então, a nossa tendência, o nosso objetivo é aumentar aqui nos enhancements, porque aqui eu não vou, eu vou estar usando add-ons e eu vou estar tentando tirar lá dos custom codes, lá dos SAP Modified Objects e os Customer Objects. Ok? Bom, eu vou passar então para o Data Volume Management agora. O SAP Data Volume Management, eu tenho um projeto que eu trabalho muito com um projeto em duas fases, a fase do Quick Win e a fase de tabelas funcionais. O que seriam Quick Win? Seriam Tablas Basis. Olha, eu vou trabalhar com iDoc, vou trabalhar com eu vou trabalhar com Application Logs, vou trabalhar com tabelas muito poucos funcionais, como ACCTIT, tabelas que eu possa, de uma forma bastante rápida ganhar esses dados e sem muita necessidade de me preocupar com área funcional, assim, em termos que vai apagar algum relatório deles, vai apagar algum dado que seja legal, que eu preciso criar um report legal para o governo. Então, tenho atualmente quatro estratégias de BVM que eu vou trabalhar de evitar o sumarizar, arquivar e deletar. Então, nosso cargo-chefe vai ser sempre o arquivar, que os clientes mais adotam, mas aqui eu vou ter configurações, uma aplicação de uma nota SAP que vai me ajudar ou a evitar o crescimento de dados, por exemplo, posso ter uma SAP que me indique onde eu desativo um log de criação de dados e o mesmo sumarização, posso criar, implementar alguma nota que me sumarize, que me reduza o número de dados, por exemplo, eu posso ter uma, aquela coisa, eu posso ter um, não teria por que eu ter idade e data de nascimento, simplesmente necessitaria calcular, então, tu sumariza uma tabela, deixa somente a data de nascimento, então, tu pode implementar uma SAP que, por alguma razão, esteja não sumarizado os dados, eles estejam perdidos ali, tu tente integrar em uma lógica. Então, o relatório, ele começa o capítulo, eu tenho o capítulo 5, que ele vai me trazer quais são as principais tabelas, os principais objetos por tipo de documento, lembrando, assim, o relatório, ele vai me trazer depois, qualquer outro capítulo, vai me trazer um grupo de tabelas, recomendando quais são as estratégias que estão disponíveis, então, lembrando, a gente tinha quatro estratégias, avoidance, summarization, deletion e archive, mas eu não tenho para todas as tabelas as quatro estratégias disponíveis, então, se eu olhar aqui nesse exemplo, o business workplace, type office data, eu não tenho data summarization, eu tenho avoidance, deletion e archiving, o account interface document, também não tem summarization, então, eu tenho que ver quais são as estratégias que o relatório vai me dar para eu começar um projeto e trabalhar nessas tabelas. Então, como é que eu começaria o projeto? Eu pegaria a minha carta do projeto, eu pediria um SQL Data Volume Management, ou eu geraria um relatório no Guided Self Service. Um benefício do Guided Self Service, ele tem o, ele traz 30 tabelas, o SQL Data Volume Management, ele é feito personalizado para três tabelas. Então, mas vocês podem pedir também o SQL Data Volume Management, se quiserem pedir um similar ao Guided Self Service, aí a gente gera um automático de 30 tabelas. Aqui, a gente também pode ter essa opção. O segundo ponto seria pedir, registrar para o Value Map de Data Volume Management, lá vocês vão pegar a documentação de Quick Wins, então vocês vão ver quais são as tabelas que vocês deveriam começar. Ali vão ter as que eu citei antes, o Application Logs, IDOCs, ACCTIT, Account Interface Management, algumas tabelas mais que vocês vão ter, adicionais dessas que eu falei, começariam com essas tabelas aí. Então, lá eu também tenho uma documentação que me mostra passo a passo como fazer o arquivamento, eu também tenho vídeos que mostram como lidar com esses Quick Wins, como fazer o arquivamento. Mais ou menos, em média, nós os clientes falam três a quatro semanas eles terminam o projeto de Quick Wins e reduzem uma média para o cliente que nunca fez nenhum tipo de arquivamento. Algumas vezes eu já encontro alguns clientes que já estão arquivando ao menos os IDOCs, mas quando o cliente nunca fez nenhum tipo de arquivamento, geralmente as tabelas já ocupam 20% a 30% do total de oportunidade de arquivamento que eu tenho. Então, vamos dizer, um banco de dados que tenha 10 terabytes, muitas vezes a gente tem uma capacidade de reduzir uns 30, perdão, uns 3 terabytes, realmente o relator do EVM já tira uns 30% mais ou menos, então, desse total de oportunidade que eu tenho, desses 3 terabytes que eu tenho que reduzir, com certeza ali uns 500 gigabytes mais ou menos são só nesses IDOCs, nessas tabelas bases, uns 500 gigabytes, assim, então, do total de capacidade que eu tenho de arquivar, mais ou menos uns 20, 30% são tabelas Quick Wins. E aí, depois, segundo momento, o cliente vai para um projeto de tabelas funcionais que podem levar um pouco mais de tempo, pode levar de dois, três meses ou até um pouquinho mais. Aí, alguns clientes dizem assim, dependendo do que puderam ou não arquivar, às vezes, quando isso aqui chega a 50% dos Quick Wins, tem cliente que acaba depois nem indo para um projeto mais completo, eles ficam só mesmo nos Quick Wins. Então, vou mostrar um pouquinho aqui, uma demonstração também aqui do relatório DVM, né? Então, vou pegar aqui um relatório de DVM. Ó, como eu falei para vocês, aqui eu tenho o capítulo 5, onde eu vou ter o 5 e o 6, na verdade, né? Eu vou ter os 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 tamanhos e objetos que eu que eu deveria estar trabalhando, as 30 principais e depois eu vou ter por cada uma que eu fiz aqui. Ficou escuro. Vou dar um update field aqui. Não, vai continuar igual. Tem problema, então, só para a gente ter um exemplo, né? Controlo list documents aqui. Eu vou ter as quatro estratégias, nem todas eu vou ter as quatro estratégias, né? Aqui onde eu tenho list documents, eu tenho três, falta o summarization. Daniel, por que eu não tenho todas? Porque tem tabelas, por exemplo, que eu não vou ter archiving, por exemplo, por exemplo, objetos relacionados com report, geralmente eu não tenho, não posso arquivar, eu tenho que gerar um relatório e nesse relatório eu vou saber o que eu posso ou não posso apagar. Então, eu tenho, ou outras tabelas aqui, dificilmente eu vou ter o summarization, né? porque são tabelas já mais antigas que eu não, que, que já, em teoria, a SAP não encontro nada, nenhuma oportunidade de sumarizar. E evitar, pode ser que não tenha, não tenha como desativar algum log ou desativar nada, então, às vezes pode voltar o, o, a estratégia de evitar. E deletar, eu posso também, posso também não ter a opção de deletar no primeiro momento, né? Aí eu só poderia deletar depois o que está arquivado há mais de 10 anos, assim, mas não, não teria a possibilidade de deletar, já me, já me evita, né? Justamente para não ter algum perigo mais, maior numa tabela funcional. Então, vamos dar uma olhadinha nesse relatório aqui, a gente vai analisar junto, ó. Vou lá para o capítulo 5, primeira coisa, ó, já está me dizendo aqui, olha, a maior tabela dele já é um application log, né? Notícia boa aqui, então, a gente tem uma, um quick win, uma notícia boa em parte, né? Ele está me dizendo aqui que eu só tenho 3% de redução potencial. O que acontece? Application log, aqui, eu, aqui ele vai estar me trazendo uma oportunidade de arquivamento e deleção se eu não precisar rodar um segundo relatório, tá? mas o que acontece? Quando, se eu rodar um segundo relatório, ele vai me dizer exatamente o que eu posso deletar. Então, o que acontece? Vamos ter que os logs tenham abertos, né? Eles estão ali, eles têm um, um período, um período, de auditoria da empresa. Mas vamos dizer assim, Daniel, o, então, quer dizer que todos esses logs aqui, talvez eles sejam de um período muito curto. Ou pode ser que a área funcional não tenha ainda mudado um status desses logs, tipo, de, não sei, ter lido ou ter completado, né? Então, o potencial de redução aqui, ele é muito pequeno. então, eu tenho uma capacidade sim, a gente vai olhar depois o que aconteceu com esses logs, mas eu posso vir a ter uma possibilidade de aumentar isso aqui bastante. As tabelas seguintes são financeiras, aqui é um pouquinho mais complicado, Index secundários, FE, Accounting Documents, aqui eu vou deixar para um segundo momento, né? Accounting Interface Documents é um Quick Win também. Então, eu tenho 22 gigabytes, eu tenho uma capacidade aqui de redução de 20 gigabytes, né? Então, aqui para um total database de 4 terabytes, eu teria uma possibilidade aqui de 60 terabytes de Quick Wins a primeiro momento e depois a gente olharia um pouco mais a fundo os Application Logs, né? mas Application Logs de repente aqui eu consigo por uma experiência que eu compartilho com vocês, a gente chega aqui a 60, 70%, né? Então, vamos dizer que a gente botaria aqui um terabyte a menos, os arredores iriam uns 25% do total de base de dados. Então, vamos ver aqui o que eu tenho aqui, ó, eu tenho um index da Baldat, que ela está me levando a 1,6 Tera, Então, a gente vai ter que olhar um pouquinho mais a fundo essa tabela. A RFC também é uma tabela basis, né? Então, aqui eu tenho uma tabela que não me apareceu lá em cima porque eu preciso também rodar um relatório da RFCS Data e depois eu vou poder deletar bastante. Então, olha só, aqui eu já vou ter praticamente 2 terabytes que eu vou reduzir a 50% da base de dados. notícia boa que eu passo aqui para o meu cliente. Depois tem o cluster aqui de BC também, a Tense, que é um pouquinho complicada de arquivar, mas ela, se não me engano, também, acho que só deletando, não me lembro agora de cabeça como é que é a Tense Data, tem uma documentação específica lá no Value Map só sobre a Tense Data. Aqui novamente tem a, aqui eu tenho a DP Tab Log, também uma boa oportunidade de redução. Um pouquinho mais abaixo tem a Soft Contune, né, que seria, eu posso arquivar um pouco, deletar ou passar para um content server, que seria o mais recomendado. então, aqui eu tenho, ó, a CCTit me apareceu aqui também, né, eu acho que a CCTit, a CCTit, apareceu, é, me apareceu só ali embaixo mesmo, né, CCTit. Lá em cima, a gente tinha falado de Accounts e fez documentos a 22, né, como é que apareceu aqui 16, porque eu vou, eu vou arquivar sempre por grupo, então aqui eu vou ter a CCTit, quando eu for lá no, no capítulo da CCTit, eu vou, ah, eu vou buscar também o grupo dela, então vai ter também a tabela CCT HD, ah, perdão, CCT HR, né, então eu vou ter outras tabelas que juntas vão, vão me dar um potencial de, um total de 22 gigabytes e um potencial de redução que era de 19 gigabytes que a gente tinha visto lá em cima. Tá bom? Então, só para terminar aqui, vou só mostrar um capítulo aqui para a gente, vamos, vamos escolher um capítulo aqui, vou pegar aqui, vou escolher o BAL Index, ah, perdão, vou colocar o capítulo do BAL Index, é o capítulo 7, então eu cheguei aqui no capítulo, opa, cheguei aqui no BAL Index, então eu vou ter uma estratégia aqui de avoidance para esse grupo de tabelas aqui, aqui eu vou ter o application log, ele vai estar me dizendo ao que se refere a essa tabela, né, então, ele vai me dizer assim, olha, é melhor tu analisar esses logs aqui na transação SLG1, e tu vai analisar esses logs, e aí a gente tem a recomendação principal aqui, provavelmente vai ser desativar, eu vou desativar ou reduzir ao mínimo o número de mensagens de logs que eu vou escrever, então, esse cliente, ele está com 1.6 terabytes, provavelmente porque aqui não é usual desse tamanho de tabela para um, para uma, para esse index aqui, então, provavelmente esse cliente, ele não, ele vai precisar, primeira coisa, desativar ou reduzir o número de mensagens de logs ao mínimo, né, e aqui já sai a, é uma sapnote que vai trazer a informação para ele com mais detalhes, né, Application Logs Deletion, tá, vamos ver o que ele vai me dizer aqui, ó, ó, como eu falei para vocês, tem um, um relatório, né, um S-BAL Delete, ele vai ter que rodar, deixa eu ver aqui, ele vai ter que rodar, alguma tabela, ele vai ter que rodar aqui algum relatório, e ele vai começar a trabalhar nele para fazer a deleção, por isso que ele não me trouxe lá em cima, se eu for aqui no capítulo de deleção, ó, e aqui ele não me trouxe nada de oportunidade de deleção, ó, ele, ele, ele mandou vocês seguirem uns passos aqui, deixa eu ver, eu realmente não, não olhei o relatório antes, eu peguei um, um sample report para vocês aqui, eu estou olhando junto com vocês, tá, ó, ó, o problema é o seguinte, eu tenho um critério, um critério de seleção, ó, que tem o objeto, sub-object, o, a classificação, a transação, o data range, tá, então, aqui ele vai levar vocês a uma sapnote, ah, nas que é para CRM, né, mas vocês vão pegar a sapnote relacionada ao sbal delete, tá, vocês vão ter que, ah, olhar essa tabela, vocês vão ter que alterar os status dos logs, ah, para expirados, nesse caso aqui, é uma, uma recomendação, né, ele vai botar aqui, logs como expirados, né, então, olha só aqui, ó, aqui tem um, um exemplo, ó, aqui, o relatório não conseguiu trazer para vocês um, um, ah, mais informação sobre o que tem de dados, ah, mais antigos que duas semanas, né, então, vocês vão ter que dar uma olhada, o cliente vai ter que dar uma olhadinha, vai ter que olhar os status desses logs, vai modificar os status dos logs, e depois vai poder deletar corretamente, então, aqueles, ah, aqueles 3% que a gente viu ali, ele é simplesmente a partir de arquivar, né, então, aqui também depende do, dos status que a gente forneceu, ah, dos logs, e aqui, no final, ele me, ele vai me trazer aproximadamente os 49 gigabytes, que nesse momento é o que dá para arquivar, mas tem um passo a passo aqui para fazer, e a gente vai conseguir, reduzir o que eu mencionei para vocês, né, acima de um tera, de repente até, um tera e meio, ah, vamos rapidinho, eu vou, ah, eu vou abrir meu Chrome aqui, eu tenho mais uns 20 minutos aqui, que o Marcos me deu, eu vou mostrar para vocês o Value Map, então, eu vou acessar aqui, o support.cap.com, barra Value Maps, nesse endereço, eu vou entrar no, no portal, e vou entrar diretamente, ah, na página, onde eu acesso o Value Map. Ó, acessando aqui Value Maps, Há só uma observação, né, aqui, a primeira vez que vocês entrarem na página do Value Map, você tem que clicar em registrar o sign up, uma vez que vocês registram, leva mais ou menos, acho que umas três horas, se eu não me engano, mas esperem 24 horas, até depois poderem entrar no, no Access Value Map. E, entrando no Value Map, o Value Map, ele é um, a nossa rede social, né, o SAP Jam, dentro do Learning Hub, de enterprise support, que vocês têm direitos, e aí, vocês vão acessar, explorar, a Value Maps. E aí, e aí, aqui eu tenho os Value Maps disponíveis, né, nesse momento. O Dani. Oi. Daniel. Jorge aqui, só um comentário de minha parte, se me permite. Então, os dois, os dois tópicos que você apresentou, tanto o volume de dados, como o código Z, código, gerenciamento de código customizado, são, estão disponíveis no mapa de valor, tanto como o temas, em si, né, no Application Lifecycle Management Custom Code, o DVM lá embaixo, né, Data Volume Management, para melhorar o sistema, mas também eles são parte, por isso até, a importância do tema, na migração para o S4, é, HANA, né. Então, isso é, não é, Daniel, a gente pode ver claramente no mapa de S4, HANA, que esses dois, esses dois tópicos estão na fase da Activate, na fase de preparação do Activate, então, se você tiver um bom gerenciamento de código, customizado e volume de dados, vai facilitar aí muito a sua migração, e são, na realidade, são pré-requisitos para uma migração bem feita, né, Daniel? Não sei se você pode comentar mais sobre essa parte, da sua experiência. Sim, o que que eu recomendo, né, a sessão de hoje, ela é uma sessão que eu preparei mais para a parte de TCO mesmo, né, de redução de total cost, então, eu não incluí. O que que eu, o que que eu recomendo bastante, tem um relatório chamado SAP Readiness Check, que ele vai comparar o teu custom code com a, com o que você pode ou não migrar para o S4HANA, o que é muito legal, então, com isso, ele também, o Readiness Check, ele vai te trazer também, uma oportunidade de simplification items, né, então, revisa todas as funções de simplification items, que você pode também estar utilizando, e até reduzir, ver o que que melhora, o que que tem de funcionalidade, que poderiam estar substituindo esses custom codes. E também a parte de Fiori, né, que aí eu recomendaria o Business Scenario Recommendation, né, que aí, de repente, vocês vão até aplicar o, o, algumas soluções Fiori, no S4HANA, e essas soluções Fiori, de repente, não, o usuário até vai gostar mais, né, porque, o que acontece no S4HANA, a gente já tem, muitos, a dashboards de analytics embedded no, já, como é que é essa palavra em português, em, é, incluídos, né, embedded, incluídos, no, no próprio S4HANA. Então, para o custom code, é legal fazer um readiness check, um, um business recommendation, tá, acho que ali, você vai ter uma boa visão ali, do que vocês podem, reduzir, tem custom code, que simplesmente vai dizer assim, olha, esse custom code teu, ele não pode ser migrado no S4HANA, tu vai ter que modificar, tu vai ter que alterar ele, então, o readiness check, ele é, é o cliente mesmo que gera, né, a gente tem um expert guide implementation, para isso, que ensina, acho que dura, se eu não me engano, só dois dias, é bem curto, são quatro horas, né, duas horas cada dia, em, e aí, vocês vão rodar um job dentro do RP, vocês sobem ele lá no, no launchpad do, do portal, vai, vai ter um endereço específico, ah, no launchpad que vocês vão subir, geram o, o, o readiness check, ele vai fazer essa comparação do custom code, para, para vocês, no data volume management, management também, também tem ali, mas, ah, no relatório do data volume management, já, ah, igual assim, qual é a nossa preocupação com o data volume management, é o período de downtime, então, o período de downtime, que vocês vão ter com, numa possível conversão, se o cliente for fazer, um, um greenfield, uma nova implementação, aí, ah, tu não, igual, igual tem sempre, o, os dados, os dados, legais, né, os, ah, os dados legais, que vocês têm que migrar, mas os transacionais, vocês acabam não migrando, no greenfield, né, ah, mas, numa conversão, aí, é o período de downtime, o que acontece, temos tabelas, ah, as que mais impactam no downtime, são as tabelas, as sedocas, né, que, elas ganham bastante importância, para, para o S4HANA, então, a gente tem ali, no S4HANA, a gente tem uma, uma tecnologia diferente, né, por isso que ela não é um upgrade, e do ERP, para o, para o S4HANA, por isso que, é um licenciamento separado, ele é um produto separado, no, para tabelas financeiras, logísticas, ah, tu tem ali, uma modificação, assim, de, se eu não me engano, a gente tem, acho que 15, não sei se é 15 ou 21, o número de tabelas, que tu tem, relacionados a, a tabelas financeiras, no ERP, e acho que, quando tu muda, para o S4HANA, elas viram 5, então, ah, é muita, é, é, é muita diferença tecnológica, tu tem que ir convertendo, fazendo testes, e quanto, mais tu deixar, para fazer esse DVM, no futuro, eu, ah, quanto mais tu deixar, para fazer esse DVM, no futuro, mais, ah, difícil é o projeto, e tem o risco, de ter um, um downtime, muito grande, então, dependendo, da, da oportunidade, que tu tens, ah, vamos dizer, ah, vamos dizer, que tu tem um espaço, de, 24 horas, um final de semana, para fazer a conversão, né, toda hora, que tu ganhar ali, se tu ganhar umas 6 horas, é, é, muito importante, para te, poder, fazer essa conversão, não ter algum problema, qualquer atraso, que tu tiver, tu ainda consegue, fazer essa conversão, para S4HANA, e também, eu recomendo, bastante, assim, quem estiver pensando, a fazer, o, uma migração, para S4HANA, né, a gente tem, alguns programas, dentro do Interpaio Support, então, eu recomendo, mandar um, um, uma mensagem, no, SVBORQ, informando, olha, eu quero fazer um projeto, de S4HANA, estou, ainda na fase, de planejamento, gostaria de saber, o que o Interpaio Support, pode me ajudar aqui, e aí, a gente tem todo um programa, de serviços, né, a gente tem, isso aí, isso aí, valeria a pena, a gente deixar, a próxima sessão, da, da ZUG, a gente fazer, uma, uma sessão, só sobre, só sobre, os programas, existentes, aí, para S4HANA, aí, a gente vai trabalhar, com o cliente, a gente vai, falar para o cliente, o que fazer, em todas as fases, o projeto. Mas vamos lá, então, voltando aqui, esse aqui, é a página, do Value Map, então, eu tenho aqui, o Application Lifecycle Management, então, toda a gestão, do meu produto, ERP, todos os Value Maps, estão aqui, exceto dois, o Data Formal Management, e o Digital Value Map, são dois Value Maps, perdão, Digital Security Value Map, são Value Maps, que vieram, antes do Application Lifecycle Management, já temos, uma quantidade de usuários, aqui, e, temos uma demanda adicional, então, eles não estão incluídos, mas eles deveriam estar incluídos, aqui no Application Lifecycle Management, né, temos também, o Business Process Improvement, que também está separado aqui, também poderia estar aqui dentro, mas é um Value Map, também, que tem uma demanda bastante grande, o resto são por produtos, né, se eu quero, são de inovação, por novos produtos, como, por exemplo, Digital Innovation, ou Analytics, são aqui, tu vê, que são, vocês podem ver, que são produtos diferentes, né, ou CIFOR, ou SuccessFact, são produtos Cloud, então, entrando aqui no Data Volume Management, eu comentei agora há pouco, então, o projeto, sempre projeto, qualquer tipo de projeto, ele começa com a carta do projeto, o escopo do projeto, ou seja, ele é o CQC, eu vou entrar aqui no Learning Journey, o Learning Journey, ele vai me trazer, toda a documentação que eu preciso, documentação, treinamento, que a SAP oferece, do início até o final do projeto, então, eu ainda tenho uma divisão aqui, que é em três partes, o Start with an Overview, onde eu vou ter, onde seria assim, para aquele cliente até que quer só aprender mesmo, né, às vezes não está nem pensando no projeto, quer saber o valor, o que ele pode reduzir, de, o que que, um gigabyte, de redução, ele se transforma em, em valor financeiro, para a empresa, né, então, aqui ele vai ter, toda essa informação, então, tem aqui o velho, o valor de DVM, tem uma documentação, o que nós fizemos, tem, outros casos de sucesso, de outros clientes, que botam ali, quanto que eles reduziram, e quanto que isso impactou financeiramente, para essas empresas, a parte de DVM, o Work Center, né, o Expert Guide Implementation, o treinamento, essa finalidade, e o Become Competent, é a parte de projeto, em si, né, então, a parte de projeto, em si, eu começo sempre, com minha carta de projeto, meu, a Relatoriedade de Direção Service, né, ou o meu DVM, CQC, e aí, eu vou, começar meu projeto, o que que eu, eu vou planejar meu projeto, aí, eu vou ter um guia, que ele vai me dizer exatamente, o que eu falei para vocês, olha, começa com, os Quick Wins, aí, eu vou ter um, documentação sobre, o que que são Quick Wins, né, e aí, eu vou ter, aqui no, 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 Industry Solution Guide, eu entro aqui, e aqui, eu vou ter documentação, como um, um report, né, eu vou ter a documentação, por, tipo de objeto, mas eu quero, mas eu vou ter um guia, de como fazer o, o archive, ou seja, eu vou ter um link, para cada tipo de tabela, então, eu vou começar aqui, com as Base Stables, eu tenho aqui um, um Midi Expert, que foi feito, pela nossa colega, Daisy Viotti, né, muito bom em português, e vai trabalhar, essas tabelas aqui, Application Logs, Intermediate, Documents, Table Change Protocols, e eu vou ter, depois do, do, do vídeo, que ela me mostra, que elas nos mostram, como fazer, eu vou ter aqui, um guia, então, nesse guia aqui, eu vou ter o passo, passo a passo, qual o tempo de residência, que eu vou considerar, então, aqui, ele me fala aqui, de Intermediate Document, seis meses, como é que eu, qual é a transação, do IDOC, aí, depois, como é que eu vou fazer, o arquivar, eu vou ter que fazer, uma customização, das tabelas, vou ter que dizer, qual é o, a infraestrutura dela, quantos dados, que eu vou botar, qual o período de dados, é interessante, não botar muitos dados, de uma vez, em um único, uma única, infraestrutura, né, porque, se não, quando eu for fazer, a migração, vou passar muito tempo fazendo, então, posso fazer, em diversos momentos, por objetos menores, mas, por infraestruturas menores, né, mas, é importante que vocês, customizem, tamanhos, que, consigam lidar, em um período de teste, em um período, desculpa, não de teste, em um período de, intervalo, intervalo que vocês tiverem disponíveis, né, eu tenho isso aqui, para todas as, vocês veem que é tela a tela, né, então, facilita bastante o trabalho de vocês, sempre no final, também, vai mostrar para vocês, como que, depois de arquivado, vocês vão ver aquela tabela, né, então, é importante, para vocês, mostrarem, esse documento, muito para a área funcional, ó, você, como é que eles vão, visualizar esses dados, depois que já tiverem, arquivados, eu vou voltar aqui, agora, para a tela inicial, para a gente, para mostrar rapidinho, para vocês aqui, o, o do custom code, né, então, só lembrando, o custom code, ele não é um relatório, que ele vai trazer, aquelas oportunidades, que nem eu mostrei no DVM, ah, o, 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 tinha tido ali, 19 gigabytes de redução, isso eu não vou ter, no, no custom code management, mas o custom code management, eu vou dar, todas as, ferramentas, que vocês podem ter, para ter, total, liberdade, de trabalhar, com os custom codes, então, aqui, eu tenho, a, aqui, aqui, eu não tenho aquela divisão, né, o do become competent, igual do DVM, mas eu tenho aqui, todas as ferramentas, ah, que eu vou precisar, todas as documentações, ah, para, ah, para gerar meu, ah, meu work center de custom code, então, eu começaria com a carta do projeto, o custom code, metade de habilidade de check, geraria o relatório, né, sempre pedindo esse relatório, através do componente, SVBORQ, peço o meu CQC, depois, a minha recomendação, é ir, no expert guide implementation, ah, eu, projeto meu work center, no, no, no solution manager, e aqui, eu vou ter várias ferramentas, então, eu vou ativar, meu, user de login, o UPL, que eu tinha comentado, né, então, também tem o SMOM, que vocês podem, que vocês também devem, junto com o UPL, é usage and procedure logging, o UPL, que eu não lembrava, antes, o que que era abreviatura, né, então, vocês, ah, façam, o, implementam o UPL, vocês vão ter os logs, e aí, vocês vão ter também, o, vocês podem configurar, com esses logs também, o custom code, lifecycle management, work center, no solution manager, aí, vocês vão ter dashboards, aqui vai ter detalhes, de todos os dashboards, que vão ter nesse, nesse report, ah, práticas, ah, fazer decommissioning, né, desativar o custom code, ah, o ABAP task cockpit, que já vem no report CQC, e aí, vocês vão ter, todas as ferramentas, que vocês precisam, ah, para vocês estarem fazendo, a, a modificação, ou, a padronização, do, RP de vocês, certo, então, aqui eu termino, meu, minha demonstração, tá, ah, a documentação do custom code, ela precisa ser um pouco mais visual, então, vocês precisam, olhar um pouquinho, a fundo aqui, mas, eles trazem para vocês, assim, ah, acho que, o work center, ele é o mais importante, para vocês poderem ter total visibilidade, poderem arquivar, todos, arquivar não, desativar, a maior parte dos custom codes, que vocês tiverem, né, então, no dashboard aqui, vocês vão ter uma ideia bem legal aqui, de o que que é, percentualmente, você tem como enhancement, ou, o que vocês tem por, SAP, SAP, objetos modificados, STSAP, ou objetos de, de cliente, vocês vão ter, idealmente aqui, todos os percentuais, e vão estar trabalhando aí, em qualquer projeto de desenvolvimento, sempre para, ah, trazer o mais padrão possível, e aqui, por fim, então, termino minha apresentação, né, eu volto aqui para, acho que para o Marcos, né, Marcos, volto para o Marcos aqui, para ele dar continuidade, ah, ao evento. Eu acredito que a gente possa encerrar, a, a gravação, a Rosa e Jesus, e aí a gente abre, eu não sei se o Alex, ele ainda tem alguma pergunta, a gente abre para perguntas, e, e depois encerra o encontro, pode ser? Concordo, pode ser? Beleza. Rose, tu, tu consegue encerrar, a lindável da nossa equipe? Ah, então é só o Alex, que a gente tem aqui conosco, Alex, tu tens alguma pergunta? Acredito que não, bom, Dani, acho que a Rose falou que ela, ela é da equipe, é, colocou no chat, Dani, cara, mais uma vez aí, muito obrigado pela tua disponibilidade, esse conteúdo vai ficar gravado, acho que é uma super referência aí, para, para, para clientes, tanto, nas ações, a serem tomadas, quanto na navegação ali, muito obrigado, viu, cara, valeu mesmo aí, pela, pela tua disponibilidade, e bom, seguimos em contato aí, com toda a SUG, com, representada pelo Jesus, para, para acordar as próximas pautas, bom, muito obrigado aí, a todos. Agradeço a todos aí, para a próxima reunião, valeu, valeu pessoal, um abraço, obrigado pessoal, um abraço, bom dia, boa semana. Bom dia, Rose, para você também, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Tchau,